Música Boa tarde para você que acompanha a TV Bom Dia, está iniciando o Bom Dia Notícias desta quinta-feira, dia 30 de junho. Aqui em Erechim, nesta quinta-feira, o tempo está limpo, você pode conferir agora imagens do céu aqui da nossa janela da TV Bom Dia, mostrando como o clima está realmente ensolarado em Erechim e região. A gente inicia o Bom Dia Notícias falando de segurança e a primeira notícia de um acidente com morte registrado na ERS-135 em Sertão. A informação então é de que uma pessoa morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de ontem na ERS-135 em Sertão. O fato foi registrado por volta das 20h30 nas proximidades do posto Asa Branca e envolveu um caminhão, placas de Erechim e uma Paraty com placas de estação. De acordo com informações divulgadas pelo site Portal Che, o condutor do caminhão, que seguia sentido a passo fundo, relatou que se deparou com o carro transitando na contramão. Ele teria dado sinal de luz tentando desviar, mas não conseguiu evitar a colisão frontal. A identidade da vítima não foi divulgada. Seguindo com as notícias de segurança, agora a gente fala da apreensão de 10 toneladas de agrotóxico registradas pela PRF no município de Barão de Cotegipe. A informação então é de que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu o motorista de uma carreta que transportava mais de 10 toneladas de um agrotóxico proibido no Brasil. A apreensão em Barão de Cotegipe ocorreu durante a operação de combate ao crime na BR-480. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram o veículo emplacado no Paraná e o motorista paranaense de 44 anos disse que a carreta estava vazia. Os policiais perceberam que havia carga e, ao vistorarem os reboques, encontraram diversos galões do produto. O herbicida é o paraquate, que tem a importação proibida pela Anvisa pelos efeitos nocivos que causa ao meio ambiente, aos alimentos e também a quem tem contato com ele. O motorista foi preso em flagrante e conduzido para registro na delegacia de polícia. O veículo e a carga foram avaliados em quase 1 milhão de reais. Seguindo com o Bom Dia Notícias, agora a gente fala sobre 6 pessoas que capotaram com um carro furtado em Três Palmeiras. A informação é de que, na madrugada desta quinta-feira, guarnições da Brigada Militar prenderam dois homens e aprenderam quatro adolescentes por furto em Três Palmeiras. Ainda durante a noite de ontem, o 13º Batalhão da Polícia Militar foi informado de que um Renault Kwid havia sido furtado em Chapecó e estaria se deslocando sentido ao Rio Grande do Sul. Os policiais que iniciaram os trabalhos de busca na ERS-324 visualizaram o veículo e foi iniciado o acompanhamento. Aproximadamente 15 quilômetros à frente, na localidade de Alto Recreio, o condutor perdeu o controle da direção e capotou. No local, dois homens foram presos e quatro adolescentes apreendidos e encaminhados para registro na delegacia de polícia de Ronda Alta. Dando sequência ao nosso programa, agora a gente traz mais uma informação da Brigada Militar que realizou uma prisão por furto qualificado no município de Viadutos. O fato, então, aconteceu na tarde da última terça-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar se deslocou para o atendimento de um furto na região de Linha 3, no município de Viadutos. Durante a ação, a equipe da Brigada Militar abordou o autor do fato e com ele recuperou os objetos furtados. O homem, de 30 anos de idade, foi preso e conduzido à delegacia de polícia. E neste momento, nós da TV Bom Dia trazemos uma dica especial para você que deseja comprar, vender ou alugar um imóvel. Na Solar Imóveis, você conta com um atendimento personalizado e uma equipe especializada para muito bem te atender e apresentar as melhores ofertas para compra, venda ou locação de imóveis. Os valores e as fotos dos imóveis podem ser conferidos no site da Solar Imóveis, assim como todas as informações que você precisa para fechar um excelente negócio. Quer comprar, vender ou alugar um imóvel é na Solar Imóveis, telefone 3519-8630. Neste momento, a gente vai para um breve intervalo comercial e retornamos em seguida. Tão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica. Mais que um hospital, um complexo de saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto